Hoje eu tô em Petrolina, meus amigos e companheiros Terra de gente de bem, pessoal hospitaleiro Canta Andiguinho se agita, terra de mulher bonita e de macho raparigueiro Vou seguir o meu roteiro e eu estou achando bom Mulher bonita já tem que o homem tira o batom O povo pedindo bis e eu me sinto feliz Narciso do Acordo E hoje eu tô achando graça e aqui eu não tô só Vou falar de dois amigos do Vale do Monchotó Vamos cantar uma doada em Petrolina animada Hoje quer dançar forró Com você eu não tô só Acho bom esse momento Agora eu habito aqui Nesse estabelecimento E agora em Guilu e Lulinha representa Top Eventos Por dois homens tem talento Se um é um bom ou outro é melhor Em nome de Top Eventos A gente nunca tá só O meu verso não pergunta Que a Top faz a dupla Junto com a Tapajó E aí E aí E aí